Bom dia, pessoal! Vamos para mais um vídeo e as dicas de hoje é para ajudar quem está sofrendo com as vandas que estão ficando caneludas, estão perdendo as folhas, desidratadas, sem raízes. Como que você vai fazer para estar recuperando? Observa como que as minhas estão se recuperando. Eu vou dar algumas dicas, então, me acompanha aqui até o final. E a primeira dica é acordar e vai lá molhar as suas vandas. Essa é a minha rotina de toda manhã. Quando eu levanto, eu venho aqui e dou um banho nelas. Observa que elas estão todas bem molhadinhas. E eu replantei todas elas. Depois que eu replantei, gente, olha como que elas estão enraizando. Graças a Deus, estão conseguindo se recuperar dessa desidratação. Quando elas estão com falta de umidade, elas vão começar a amarelar as folhas de baixo e vai descartando, tá? Você observou que a sua vanda está assim? Você tem que tomar os cuidados aí, ter os cuidados para aumentar a umidade para elas, tá, gente? Olha essa daqui. Que coisa linda. Como que está o enraizamento aumentando dia após dia. E até a planta mãe, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o caulezinho aqui da planta mãe. Como que está querendo soltar raizinhas novas, tá vendo? Está bem estufadinho, bem inchadinho, que é onde que vai sair raízes novas aqui na planta mãe. Aqui, ó, tem mais uma que está se recuperando. Todas eu coloquei substrato, que é para ter um pouquinho de umidade. E mesmo elas estando em substrato, precisa molhar de manhã, molhar de tarde. No horário mais quente do dia, vem, molha o ambiente, molha o chão, molha ao redor da sua orquídea, que é para ter umidade ambiente e isso favorece também no enraizamento. Esse exemplo aqui é de uma que estava, tipo, em dormência. Essa orquídea estava super desidratada, com bastante raízes secas, não tinha ponteiras de raiz ativa. E eu coloquei ela no cantinho desse muro aqui, ó, mais no baixo. E olha a raizinha nova, a coisa mais linda que ela está soltando aqui. Tá vendo, gente? Ela está mais no baixo, está no local mais sombreado. Eu molho ela, molho esse muro aqui, jogo água ao redor dela aqui no muro. No horário que eu molho o chão do orquidário, eu jogo um pouquinho de água no muro também. Ela está aqui bem próxima do chão, que é para ter umidade ambiente e ela conseguir se recuperar e enraizar. Que essas dicas possam ajudar você que está passando por esse problema. Está com vandas sem raízes, desidratadas, que estão ficando caneludas. Coloca ela, gente, em um substrato. Até que ela se recupere, se você não gosta de cultivar em substrato. Se você gosta de ter ela com raízes aéreas. Pelo menos até ela se recuperar, tá bom? Outro cultivo que dá muito certo para vocês recuperarem vandas que estão desidratadas é a semi-hidroponia na garrafa PET. Aqui o substrato é só pedra brita e fica um pequeno reservatório de água que dá um pouco de umidade para ela. E elas gostam bastante, elas criam bastante raízes nesse cultivo, tá? Dá muito certo para vocês estarem fazendo também para recuperar as orquídeas de vocês. Vou finalizar por aqui. Um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.